Descaso A boca vergonha Descaso da prefeitura Descaso da prefeitura Ô Alex, tem mais lá Isso aqui é descaso da prefeitura Ajuda ele levantar isso Levanta ele Levanta o cara aqui Esse é o prefeito Esse é o prefeito Geraldo está caindo Tem que botar alguma coisa aí A prefeitura tem que vir Fazer isso aí Mas ninguém vem Tira uma foto e botar no computador Se eu tivesse computador Eu tirava uma foto com ele assim O sangue no chão Já tirou? E mostrar para a prefeitura Todos eles estão entupidos Eu vou ver se arranja alguma coisa Bota um computador Bota um computador